A informação que chegou agora pra gente aqui na nossa redação aqui continua sendo investigado o caso do desaparecimento de uma mulher na manhã dessa sexta-feira na Avenida Venceslau Brás, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. De acordo com as informações, ela foi puxada à força pra dentro de um veículo. A bicicleta dela ficou no local, como a gente viu na imagem ali. Aí ó, a Polícia Militar foi acionada e realiza rastreamento pra tentar localizar o veículo e claro, resgatar a mulher, tomara que convida, né? Mais detalhes, você confere hoje a 655 no MG Record com o nosso grande irmão aqui, Saulo Bernardo que chega logo mais pra complementar essa informação. Nossa equipe está atenta, a retaguarda também aqui, a produção, os contatos pra saber do que se trata, né? Naturalmente que a polícia vai aí fazer uso das imagens de circuitos de segurança que existem nas residências, nos comércios aí de Santa Rita, né? Nas proximidades e outras mais, né? Pra ver o deslocamento desse veículo e naturalmente tentar achar onde é que está essa pessoa que foi, segundo disse a polícia, tomada, né? A informação inicial que nos chega apenas que é um carro branco. Mas carro branco, tem carro branco pra tudo que tá lado, né? A polícia tem que ficar de olho aí no modelo, marca modelo, placa do carro. Eu entendo que a informação é importante que é um carro branco que você descarta outras cores, mas tem que ver o fluxo desse carro porque pode ter trocado de carro, né? E por aí vai, né? É, é.